Com a marvada pinga que eu me atrapalho Eu entro na venda e já dou meu taio Pego no copo e dali não saio Alime meu bebo, alime meu caio Só pra carregar que eu dou trabalho Venho da cidade e já venho cantando Trago um garrafão que venho chupando Venho pros caminhos, venho trupicando Chifrando os barrancos, venho cambetando E no lugar que eu caio já fico roncando O marido me disse, ele me falou Lai, que de bebê, peço por favor Prosa de homem, nunca dei valor Bebou com sor quente pra esfriar o calor E bebo de noite é pra fazer sua dor Oi lá Tchau 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 Tchau